Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, 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 desce Dá um frio na barriga quando a tua bunda... E o vídeo de hoje é Ignoramos a Ayla por 15 minutos Bom, a Ayla ainda não chegou, então vai ser incrível porque quando ela chegar pra cumprimentar a gente A gente, ó, não, você vai chorar, ela vai ignorar mesmo Ela vai deixar papo, ignora Assim, eu acho que como a Ayla é mais quietinha, mais na dela Ela vai ver, tipo assim, ou ela vai imaginar que nós estamos com raiva e vai ficar na dela Que ela não vai insistir nem nada Ou ela vai ficar chateada, tá? Vem pra cagar em dia, que foi a honra que chegou até agora Vai ser difícil a gente embora aí Vai ser difícil Minha prima e irmã dela Não, mas é que, ó, eu acho que, tipo assim, com o vídeo do Dumont, a galera que não viu Ela vai entender que é vídeo Não, eu acho que não, acho que ela não vai entender A gente fez gente ignorando o Dumont por 15 minutos, assista E eu achei que ia ser mais difícil aquele vídeo, foi engraçado Tipo assim, vai dar certo Eu acho que ela vai sentir o pacto, tipo Talvez ela fique chateada Ou ela vai insistir um pouquinho ali, igual você falou Vai ver que a gente vai... Sim, sim Tem que chegar mais alguém Ou o Luiz, ou o Jean, ou o Dumont Pra que a gente faça, tipo assim Vamos fazer tiktok da família Lourdes? Chamar como o menuzela, sabe? Pô, ela vai ficar muito chateada Bom, gente, então é isso Vamos aguardar a Ayla aí Já deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, faça a Maratona Camila Amorizando 3 vídeos por dia Meio dia, 4 horas, 7 e meia Sante Sante quer falar também, gente Falou o horário de sábado e domingo 1, 6 e sexta Bora, chega aí 14 minutos no canal Então manda pra geral Precisamos de vocês Sante? Parou de latir, gente Tá mais em paz, tá mais de boa Enfim Então é isso Aguardamos a Ayla Já já montou isso Olha quem chegou Meu Deus, tá rolando um vídeo Que é ignoramos a Ayla por 15 minutos Ela ainda não chegou Então quando ela chegar Ela vai vir comentar Gente, é pra ignorar Tipo Não É pra ignorar Tu vai me cumprimentar Eu vou Isso Isso E aí você sai andando Se você tiver vontade de rir Ela não vai ver Entendeu? Fechou Beleza? Só pra você ficar avisado mesmo Até agora nada da Ayla Gente, eu presumo Ela chegar Quando a gente vai sentar Pra almoçar Aí eu acho que ela não vai vir Querer cumprimentar Assim, acho que ela vai falar de longe Oi, gente Aí a gente continua Tá, né Sem olhar Sem olhar É, entendeu? Porque tá quase na hora do almoço Gente, até agora Nada dela Gente, a Ayla chegou Então agora o nosso plano Vai começar Ayla, Ayla Eu vou ficar aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, ela entrou pra dentro do quarto. A gente parece que ela já almoçou, né? Falou com você? Falou na produção? Ah, eu falei com a produção, vai lá e fala com ela pra ver almoçar, que senão ela não vai... Então, a gente vai acabar de almoçar rapidão, porque a gente falou que ia almoçar. E a gente vai pra lá, vai sentar lá no quarto. Já que ela quer ficar lá, ela vai sentar lá do lado e vai ficar falando de vários assuntos. Quem que você acha que vai sair? O Jonas. O Jonas Maracos. Tô brincando sobre. O Gustavozinho e o Gustavo, né? Infelizmente. Você acha que o Gustavo sai? Você acha? É porque tá o Gustavo, o Péu não sai. Vai dar as parciais. Tá, mas... Vai dar as parciais. Estão dando... Ah, não, a bruna, gente, a bruna. Você viu que o Francisco ficou com a Valdivas? Sim. Levou a família, ele foi bonitinho, foi legal. Esse trabalho tá com chefe? Tem que até os meninos pra comer. Prontos não. Eu não sei. Se o Lúcio não tivesse que botar a minha raiz ali... Não, só que teria o bate-bota, né? Ela poderia botar o bate-bota, não é isso? Bom, gente, estamos aqui em mais um dia comum de gravação. O pessoal fica me perguntando muito como é que é as gravações, ó. A gente tá almoçando. É, vocês querendo saber muito o making-off, né? E a gente vai trazer isso pro documentário. De como é organizada a ideia do vídeo, o pessoal saindo pra ir comprar, preparando, enfim. Mas agora estamos aqui com o nosso momento almoço. Que eu nem sei se vai ter vídeo de comida hoje, vai? Ainda não, hoje não vai ter. Menos mal, porque quando tem, gente, esse povo aqui fica até sem comer. Luís fica sem comer. Pode dizer, às vezes não. Competitivo. Tem almoço que não dá pra recusar, né? Lendinha, né? Eu tô acabando a trigonof. Tá uma delícia, a tia arrasou. E eu coloco o que é tia, menina, você tá ganhando? E eu coloco. Eu também coloco, coloco. Agora, o negócio é, o Jean, sempre atrasado. Sempre. Sabe, gente? Vocês que eu pego, eu perguntei por que a gente fica pegando o pé dele e tudo mais. Porque ele é o atrasado. Ele é o Luís. Ele é o Luís sempre pontual aqui, né? Luís sempre pontual. O Glenda sempre pontual. Verdade. Um brinde no copo de requeijão. Um brinde no nosso copo de requeijão. Aê! Brinde na vida. Brinde. Brinde. Porque Família Loures é top. Muitinho. Já começou os vídeos hoje e é... Tá só o Glenda aqui, né? Então a gente já tem que ir. Vê os vídeos que vão dar pra fazer com eles, né? Três pessoas na react, né? Um minuto, umas dez, vai ser tudo nosso, os três minutos. Qual o sorvete, meu? Ah! Copete, copete. Entendi, entendi. Qual a pessoa dele que vem, real? Deixa eu chamar aqui. Esse aqui pode vir. Hoje ela vem, meu velho. Gente, vocês estão muito suspeitos. Mas não é um suspe... Vocês não estão suspeitos, não. Mas estão muito suspeitos, hein? Eu tô fazendo alguma coisa. Eu... Gente... Vocês não estão olhando a minha cara, ó. O que eu fiz? Eles estão muito suspeitos, juro. Véi, todos os outros, eles estão muito... Eles podem dar uma montada. Não, velho, não. Eu já vi o que eu fiz. O Alicente foi muito legal, né? Ele falou alguma coisa? Não, ontem, ué. Ele mal trocou ideia, ó. É, não. Mas... A gente ia te mandar mensagem agora. Eu achei que você ia pro show dele. Eu ia, mas eu tava muito cansado. Eu acho que nós vamos ter que trazer mais gente pra família Lourdes, viu, Câmara? É. Só você, Jean, Luiz, Blenda e Dumont, tá? E... O de hoje vai ser top. Bora pra gravação? Bora começar o que eu vou tirar? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos ter que acabar a dançar, olha. Vamos começar. Vamos começar com quem já chegou, meu amor. Luiz e a Glenda. Galera, deu de boa. É, você pode usar ainda. Mas é, já pode ir, já pode subir, né? É. Tu é? Luiz terminou lá em cima, não? Tá. Luiz terminou lá em cima. Gente, eu não sou muito suspeita que esse dia é sério, né? Os meninos são muito suspeitos. Por quê? Eu não sei. Eles estão estranhos. Eu não sei o que é. Os meninos são muito suspeitos. Os meninos são muito suspeitos. Os meninos são muito suspeitos. Eu não sei. Véia. E ninguém vai dar pra cá, olha, gente. Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E o vídeo de hoje é A família Loures vai preparar um café da tarde Todos juntos, todos juntos Na paz de Deus Então vem pra cá, Gleidia e Lulu E aí gente Vocês são bons no preparar assim, coisas de comer A gente vai tentando né gente Pai é romântico Pai é romântico Vocês vão ter que preparar pro resto da família Loures Ah tá, beleza Não, beleza, tipo pro Gébio e Dumont que tá chegando Isso, só falta eles da família Loures Então tem que preparar pra eles Não, tá, acho que Dumont Gosta de milho Deixa eu pensar Ah, acho que fazer o passo com o café da tarde Já sei, já sei, pra ficar mais ainda louco Vamos fazer o seguinte Quem, quem, tipo assim Vocês prepararem um café pra eles Mas pra quem for vocês tipo acertarem Lançar dois cafés, um pro Gébio e um pro Gébio? Não, eu acho que tinha que lançar um café tipo ruim Tipo um café ruim E aí se eles forem sinceros e falarem Não, não gostei Ou se eles ficarem fingindo de falsidade Falarem, não, tá gostoso Não sei o que, não sei o que A pessoa que falar que tá ruim Que realmente tá ruim Porque realmente vai tá ruim Aí eu acho que tipo Vocês podiam dar tipo um A gente podia dar uma viagem pra praia pra essa pessoa Legal, 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 legal A sinceridade vai salvar a pessoa Ela vai valer uma coisa E se as duas forem sinceras Aí as duas ganham Então fechou, então fechou Então vamos preparar um café Paia Pro resto da família Loures Dumont e Gébio Café com o ar com pó Misto queimado Misto queimado Café com pó no meio Com milho Eu acho que o Dumont vai falar que tá bom Eu também Eu também, eu também acho O Dumont vai virar e vai falar assim Ah, está ruim Ah, está horrível Não sei o que O Dumont vai falar Obrigada, gente Amei Só que vocês tem que mencionar A gente fez com muito carinho É Entendeu? A gente fez com muito carinho pra vocês Esse café especial Então por isso eu acho que não pode estar tão zoado É, de comer Então um pouco queimado a mais Entendeu? O outro mexido sem sal Nada pra exagerar Nada pra exagerar Não é uma parada assim também Que eles vão ver que tipo Descrepante Aham Tá fechando Achou Ah, vou começar agora Cadê? Deixa eu ver onde que eles estão Se eles estão chegando Por onde que eles estão Sei que o Dumont tinha faculdade, né? Voltou às aulas, né? É, é de manhã a faculdade É de ver Quem estudou ainda Na família Lourdes é Só o Dumont, né? Uhum Só o Dumont Você viu o WhatsApp? Atualizou? Usou o áudio? Atualizou Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Ó, chique Pra lá É É não, eu tô Tava sem de abençagem Ah, a gente já vai poder pegar a casa agora Dia 3 Sério? Aham Vamos fazer caravana pra lá, todo mundo Caravana É Levar já algumas coisas, né? É, no nosso carro Nosso carro dá pra ir Glenda, a Ayla Você Eu Acabou os 15 minutos Ai, Lia Ai, Lia Ai, Lia Ai, gente Oi, gente Nossa, Ana Levantar Foi muito triste eu levantar e sair da mesa Quando vocês olharam pra mim Eu falei que ela ia chorar Eu falei Eu falei Eu falei Eu achei Tipo assim Foi assim, ó Foi assim Eu achei estranho Quando eu comentar o Luiz Não, o Luiz Ele pode jogar raiva aqui Ele vai me comentar De qualquer jeito Ai, quando ele não olhou na minha cara Eu falei Não, não é possível Ai, tá, beleza Ai, você não me comentou Eu falei Ajuda É Ajuda 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 Eu binguei com dó Ela tava parecendo Eu tava sobrando Aí Eu falei Tudo bem Ai, você não me comentou Eu falei Tem alguma coisa errada Os três Eu me contei Aí eu falei Esse que é da cabeça Ai E ela participou do outro Participou do outro Sim Eu sentei Eu sentei na mesa Ai eu falei Quem que tava me bingando Eu falei Quem que ia me responder Eu falei E o brinde sem você O brinde O brinde sem mim Não me pegou Ai, eu achei Eu achei Eu achei Ai, demorei Tá bom Ai, demorei Tudo bom Eu tô sempre a dia Ô, tia, tem alguma coisa estranha Sabe o que eu acho Primeiro Eu pensei assim Eu acho que ela vai saber Que é vídeo Só que depois Não tem jeito Na hora que ela desceu aqui Eu falei Nua Ela deve tá muito triste Porque ninguém A gente não viu isso E ela foi pro quarto de hostes E ela foi pro quarto de hostes Eu falei Ih, meu filho Ela tem que chamar a produção Pra tirar Porque ela deve ter sentido Eu fui estolar o dente Aí eu ia passar a minha proteção Aí ela falou No meu corpo Aí a gente chamou pra almoçar Aí ela falou Que a produção Que já almoçou Eu já tinha almoçado Eu falei Não, vou almoçar de novo Pra ver se eles fizessem comigo Pô, gente Foi difícil ignorar Nossa defencia Pô, gente Eu vou fazer Fazer isso Ó, vou aproveitar Que o Jean não tá aqui E ele também não participou Do Ignorando Dumont É mesmo E se vocês quiserem A gente faz um Ignorando o Jean Você vai gostar? Vou, vou, vou 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 Vou, vou, vou Deixa o like Se inscreve no canal Vídeos por dia Vem, dia, quatro, horas Sete, vês Salve, domingo Um, x Seis, sexta Bora, chega aí Com as duas filhas No canal Então manda pra geral Foi esse o vídeo Um beijo Desculpa, Lia Tchau Que isso, gente Falou em nenhum Tchau